Bem-vindo! Esse é o novo projeto que eu tô chamando de Lude Responde, onde a minha audiência vai fazer a pergunta sobre gestão de risco, gestão de terceiros, né? Normalmente profissional de segurança do trabalho e a gente vai bater um papo aqui e conversar, tá? Então, se você é seguidor e tá afim de conversar ao vivo, só mandar um inbox pra mim, se tiver o WhatsApp, se fazer parte de algum grupo que eu já faço no Telegram ou no WhatsApp, entra em contato comigo e fala que quer participar, tá? Então, a gente já tem hoje uma pessoa que fez a pergunta, sempre faz as perguntas aqui pra mim na caixinha e essa pessoa mesmo sendo bem envergonhada, topou, né? Ela falou, não, eu quero participar, eu quero quebrar essa, eu quero destravar essa timidez. Então, na verdade, eu iniciei esse projeto e eu já tô tendo até uma outra, né? Engraçado isso, porque a intenção era responder a pergunta sobre gestão de terceiros e a pessoa me assumiu que nunca fez live e não tem muita praticidade, qualidade, né? Então, se você é uma pessoa que também nunca fez live, é um profissional de segurança, seja que área for, ou é um profissional de gestão, me acompanha aqui, gosta e tá afim de dividir comigo aqui, é só mandar uma mensagem pra mim, tá certo? E a gente vai responder, a pergunta vai bater um papo sobre gestão. Às vezes você não trabalha com terceiro, você imagina que não e aqui eu posso abrir os seus olhos, então vai ser um bate-papo rápido ou não, depende de você, tá certo? Vamos ver se ela já entrou, hoje é uma mulher, né? Que bom, que bom, né? Mas fica bem tranquilo, você, se você gostar, né? Eu já tenho essa vontade, sabe, de convidar, porque eu sempre fui a favor da comunicação com as partes interessadas. Então, nada melhor do que falar com você, que bota a mão na massa, que trabalha no dia a dia, né? Boa noite a todo mundo que tá chegando, esse vídeo vai ficar no IGTV, então eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, a intenção sempre é essa, é ajudar e responder uma pergunta sua, certo? Caso a nossa primeira participante, que a gente tá sempre aqui em contato pelo Instagram, ela já tenha chegado, eu não tô te olhando, já faz a solicitação pra mim pra eu te aceitar, certo? Eu não tô te vendo, Anabelle, o nome dela é Anabelle, a gente entrou em contato hoje pra marcar a hora que ela podia, né? Então, se você já estiver online, Anabelle, faça a solicitação pra mim, deixa eu ver se você tá online. Tá? Faz a solicitação pra mim, pra eu te aceitar aqui, Anabelle. Isso, vamos lá, pra gente já não perder tempo. Oi, Anabelle. Boa noite. Tá dando retorno? Tá escutando? Pô, eu tô escutando, porque tava dando um pouco de retorno. Oi, boa noite, gente. Que alegria, que alegria. Eu queria tanto isso, eu nem imagino, eu queria tanto conversar com as pessoas que me seguem aqui pra eu conhecer melhor, né? Porque essa coisa de só ficar, né, mandando mensagem em box, então eu sempre quis e eu espero que as pessoas que estejam vendo aqui se estimulem, né, com a tua pergunta, com o teu bate-papo, né? Mesmo você que não tem, que não é, que não faz o mesmo trabalho que eu e que outros profissionais aqui fazendo live todo dia, mas se você quer ser ajudado, aproveite a ajuda. Não é todo mundo que entra online aqui, né? Então, a Anabelle vai se apresentar, vai falar de que área ela é, qual a profissão dela e depois, na sequência, Anabelle, tu já faz a tua pergunta e a gente vai respondendo aí o melhor possível. Obrigada. De nada, eu agradeço a oportunidade, né? Essa é a minha primeira live, né? E a gente tá tendo sempre esse contato. Admiro muito o seu trabalho, né? Você é das poucas pessoas que eu vi falando sobre terceiros, mas vamos lá, vamos, vou me apresentar. Em formação, eu sou técnica em segurança do trabalho, né? Mas eu vivo na área de SST desde 2011, lá atrás, na época da refinaria, não como técnica, mas sim como analista. De que cidade sou essa? Eu sou de Recife. Ah, vem! Gente, não foi, não foi, eu prometo pra você que tá vendo isso agora, eu não combinei, que bom que foi, eu não sabia que a Anabelle era de Recife. Eu imaginava que é um sotaque, mas eu falei, não, pode ser de Campina Grande. Que bom que é de Recife, minha conterrânea. É, é difícil, cara, bem pertinho. Eu moro aqui na Imputinga, bem próximo. Ah, sei onde é, sei onde é. Pô, que bom, que bom, eu não sabia, eu não sabia. Então, aí eu trabalhei sendo prestadora de serviços em swap, na época da refinaria, aquele boom da refinaria, né? Pra vários inúmeros. Terceiros da Petrobras. Então, né, a responsabilidade era grande. Então, galguei cargos de supervisão, coordenação e, do nada, eu acabei caindo como assistente comercial, né? Fui vender segurança do trabalho, porque existe essa parte de vender segurança, né? E eu acabei, nessa história de ser assistente comercial, acabei lidando com alguns empecilhos. Quando eu ligava pro cliente e quando o cliente me fazia uma pergunta técnica, eu ficava escrava de um técnico de segurança. Então, eu acabei fazendo o curso em 2015, né? Deixei de lado, abandonei completamente a área de assistente comercial e troquei a minha profissão e fui estagiar. Porque com dois meses de curso, eu fui estagiar. Aí eu trabalhei no hospital, né? Como estagiária. Até o final do meu curso, um hospital muito bom, aqui no Recife, que foi o Santa Joana. Foi meu berço, na verdade, na área de segurança do trabalho. E, justamente, dentro do Santa Joana tinha muitos terceiros. E foi lá, dentro do SESMIC, que eu aprendi a ter uma cultura, né? Um pouco da cultura no estágio da cobrança, na verdade, dos terceiros. Porque as pessoas pensam que o hospital só é NR32. Não. O hospital, o shopping e outros estabelecimentos pegam todas as normas. Então, foi assim. Aí eu me informei em 2017. Nunca fui CLT. Sempre consultora. metia a cara, né? Metia a cara, trabalhando. Chegava na cara de pódio. Olha, eu sou técnica de segurança. Eu faço treinamento. Assim, eu me jogava. E até hoje eu faço isso. Ligo para as consultorias, me apresento e quando elas precisam de um negócio, eu me dizia assim, vai. Parabéns. Todo mundo que começa com consultoria. Parabéns. Já mostra ser uma de riscos. Gostei de ver. Gostei de ver. Acabou isso. Então, e hoje, o que que acontece? Acabei. Eu sou analista do sistema de um sistema que se chama FGGnet. É um sistema para grandes e pequenas empresas, né? O que que acontece? Eu sou a... Para algumas empresas, eu sou uma técnica virtual, né? Tudo que os técnicos faz a gestão, eu imputo dentro do sistema. Porque esse sistema, ele tem... Já é preparado para fazer a transmissão de dados para o E-Social. Então, eu já... Certo? E também, o que que acontece? A gente traz modernidade com esse sistema, questão de entregar EPIs na biometria, mas, enfim. É o que eu faço. Fora minhas outras atividades como técnica, né? Certo. Deixa eu só te interromper. Porque, assim, é muito bom você ser a primeira aqui, a primeira da audiência, a primeira das pessoas. Só para deixar claro, gente. Quando eu falo audiência, são as pessoas que me seguem e eu não conheço. Eu nunca tive contato. Ela me encontrou aqui, me segue e vai consumindo meu conteúdo, interage, faz perguntas, sempre responde as caixinhas. Eu sempre respondo ela. E a intenção é trazer isso para o online. Pro ao vivo, claro, com as pessoas que tiverem coragem e se sentirem à vontade. Aí, a Anabelle se sentiu à vontade. Ela me segue há um tempo, percebeu também o meu jeito, né? Porque depende muito. A pessoa precisa se conectar com a outra. Então, ela já é uma pessoa que me segue há bastante tempo. A gente já fala pelo inbox, né? E aí, ela se sentiu à vontade para estar aqui comigo. Mas gostei porque teve coragem. Não é todo mundo que abre a humildade para dizer, eu vou te fazer uma pergunta. Segundo, ela é daqui de Recife, eu não sabia. Então, a gente mora na universidade, apesar de eu ser maranhense. E terceiro, eu gostei mais ainda porque ela é consultora, gente. E muita gente me manda pergunta aqui para perguntar se o meu método e a forma como eu trabalho só serve para pessoas que são CLT. Seja um engenheiro iniciante que não conhece de gestão ou seja um técnico de segurança também. Não, gente. É, independe. Veja, a Anabelle é consultora. Só que eu quero que vocês entendam que a Anabelle, como consultora, que é a proposta quando você é um empreendedor, é vender o seu serviço para pequenas e médias empresas. Porque não tem sentido a Anabelle vender o trabalho dela para grandes. Porque as grandes empresas é obrigatório pela NR4 ter seu próprio SESMIT. Então, a Anabelle, ela tem que atender mesmo as suas pequenas e as médias, onde a NR4 ainda não obriga pelo grau de risco. Então, a Anabelle, se ela for bem inteligente, ela vai sempre avaliar o que está ao redor dela e atacar, né, entre aspas, o pequeno e o médio empresa. E o que é a pequena e a média empresa? 99% delas são as empresas que são serviços especializados, que são as terceirizadas. Então, o meu método ajuda ela, a um consultor, a implantar uma gestão nessa empresa de média e de pequeno porte. Porque, normalmente, a Anabelle vai confirmar aí, não só os clientes delas, mas até os clientes de vocês, que quem está por aqui assistindo pode ser consultoria. Quando você chega para prestar seu serviço, a empresa tem zero gestão. A empresa vai concorrer a um contrato maior com uma grande multinacional ou uma empresa grande, uma fábrica grande e, às vezes, perde porque não tem essa gestão implantada. E aí, você, como profissional de segurança, assim como a Anabelle, tendo, sendo munido dessa informação de um sistema de gestão, ele ganha mais um cliente, ele ganha mais um serviço e, aí, sim, você pode crescer a sua carta de clientes, Anabelle. Você pode mostrar o know-how que você não tinha e, a partir do momento que você tem o know-how de implantar um sistema de gestão nessa empresa, que é pequena e média, o cara ganha novos contratos e, consequentemente, ele fala, a empresa da Anabelle, eu vou permanecer com ela porque ele fez uma... Ele garantiu, ele me impulsionou a ganhar novos contratos. Entendeu mais ou menos, Anabelle? A intenção de você saber fazer bem a gestão de terceiros, porque você não é uma CLT, você não presta serviço para uma empresa privada, né? Você não está ali dentro recebendo um salário, mas você pode pegar várias pequenas e médias empresas e implantar um sistema de gestão e, quando um contratante contratar a tua empresa, a empresa que tu presta serviço, ela já está com a implantação. E, aí, esse terceiro vai ser bem mais fácil de ser lidado, ser gerenciado por esse contratante. Certo? A Anabelle fez uma pergunta para mim na caixinha, mas eu deixei ela bem... Eu deixei ela bem... Até porque esse é meu formato, tá, gente? Eu não gosto de script, nada contra as pessoas que fazem live com script, mas eu gosto mais, eu me sinto mais à vontade quando a pergunta vem, né? Fica mais clara. Então, se ela fez uma pergunta na caixinha, quando eu abri ontem e convidei vocês, caso vocês queiram, tá, gente? Só mais uma coisa. Se vocês quiserem fazer pergunta, como eu estou gravando e vou focar na Anabelle aqui, eu posso não prestar atenção. Eu estou vendo que tem uma pessoa aqui que fez um comentário. Então, por favor, faça na caixinha de perguntas, tá? Porque, aí, quando faz na caixinha de perguntas, fica lá e não perde de vista. E, aí, eu consigo te responder quando eu for abrir a opção para responder a pergunta. Porque, agora, eu vou responder a pergunta da Anabelle. Então, voltando à parte inicial. Anabelle, você fez uma pergunta quando eu abri a caixinha. Você tem outra ou você quer repetir a mesma pergunta? Eu não sei se é... Ou você tem outra pergunta para fazer? Travou, Anabelle? Ai, meu Deus. A internet sempre deixa a gente dar mó. Eu acho que a minha está ok. Permanece, gente. Permanece, permanece. Permanece que já, já volta a Anabelle. Anabelle! Caso a Anabelle caia, ela retorna, tá, gente? E a gente volta com a pergunta dela, certo? Amanhã, a gente já tem outra pessoa. A Anabelle saiu, mas ela vai já voltar. Vai já me solicitar de novo, tá? Anabelle, você voltando aí, me solicite de novo para você fazer a pergunta, tá, gente? Volto a dizer. Se você se sentiu estimulado, quer fazer parte aqui, essa live é para você mesmo. Eu não vou convidar especialistas de outra área. Não nesse projeto. Então, não tem dia fixo. Apareceu pessoas que queiram participar, que queiram ter essa resposta, que queiram tirar essa dúvida ao vivo. É só mandar o inbox para mim. Pronto, ela já está aqui. Eu vou aceitar ela. Para a gente continuar. Ela faz a pergunta e a gente vai para o que interessa, certo? 15 minutos já de bate-papo, né? Agora! Então, pronto. Vamos para o que interessa, que a gente já conversou 15 minutos de bate-papo, de apresentação, né? Acho que as pessoas já estão todas cientes. Então, Anabelle, faça a sua pergunta, né? Eu tenho certeza que a sua pergunta deve ser a pergunta da maioria aqui. É, com certeza. O que que acontece, Ludmilla? O que que eu tenho a dificuldade? A maioria das vezes, quando eu chego nas empresas, o RH ou a diretoria, o departamento, ele já fez um contrato com o terceirizado. Claro, se ocorrer qualquer tipo de contratação, você automaticamente fala, eu entre em contato. Porque, necessariamente, o RH não vai saber todas as documentações, fala empresa de pequeno ponto. Porque o que que eu leio tanto nos contratos? Que eu já percebi. Existem poucas clausuras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ela caiu de novo, né, gente? Vamos ver. Eu acho que eu entendi a pergunta dela. Né, gente? Se vocês estiverem me escutando, vocês comentem aqui, tá? Obrigado, deu muito tempo. Obrigado. Gente, eu não sei se vocês estão me escutando, mas eu vou responder. Eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta da Anabelle em relação a ela sempre não ser comunicada ou ela já chegar e ter o problema do terceiro já estar prestando serviço. E aí eles não terem sido informados sobre, né? Vamos esperar ver se ela volta, né? Mas ela perguntou sobre essa situação, né? Então, essa questão... Eu vou falar, né? Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se ela agora entra. E eu já começo a responder pra gente adiantar, né? Porque às vezes essa internet realmente deixa a gente numa situação complicada. Eu sei como é isso. Eu já passei. Estamos te escutando. Muito obrigada por ter respondido, Cláudia Mendes. Vamos ver. Eu acho que eu escutei a pergunta da Anabelle, gente. Se não for essa pergunta e vocês tiverem entendido, vocês escrevem aí. Mas, assim, vamos ver a forma como ela perguntou, que eu entendi, né? Que eu consegui desvendar, que são as perguntas de muita gente também, que são os problemas. E eu já passei por esse problema várias vezes, gente. Principalmente quando você entra numa empresa, quando você não fez parte da projetação, você também é uma pessoa que ainda está iniciando, não tem tanta experiência. Então, volto a dizer, a mãe da gestão, o principal pilar da gestão, tá, gente? O principal pilar da gestão, seja que tipo de gestão for, gestão de meio ambiente, qualquer tipo de gestão, eu deixo aqui pra vocês pra responder essa pergunta da Anabelle, tá? Que está tentando voltar aqui, mas agora vamos responder a pergunta, tá? É a comunicação, gente. Comunicação é o grande pilar da gestão. O grande pilar. Claro que existem vários pilares pra, não pode ficar capenga, né? O sistema de gestão é como se fosse um grande galpão e você tem vários pilares. A gente deixa, onde você deixa, eu vou responder agora, tá, Anabelle? E aí você, se você conseguir escutar, tá? Eu acho que eu entendi mais ou menos porque tua internet está caindo bastante. Então, vamos lá. O sistema de gestão, ele é como se fosse um galpão. Então, tem vários, vários pilares. A minha internet. E são pilares, pilares muito, muito fortes, né? Que se sustentam. O pilar principal é a... O pilar principal... Tá, então me escuta agora pra gente responder. Senão vai ficar difícil, tá? Me escuta que agora eu vou responder, tá? Então, gente. O principal pilar é a comunicação. Se esse galpão, esse pilar da comunicação, ele não existir, ele nunca vai conseguir ficar seguro. Porque a comunicação é o principal pra você ter bons resultados lá no final. Então, você consegue fazer uma gestão sem comunicação? Muito, com certeza. Você consegue, sim. Com certeza você consegue fazer um sistema de gestão sem comunicação. Mas aí que tá a diferença. Você quer um sistema de gestão que tenha bons resultados, médios resultados, ou um resultado que você diga conseguir atingir o objetivo que foi traçado lá no final. Então, é isso. A comunicação é o principal. Então, a pergunta que eu acho que eu entendi mais ou menos da... Da... Da Anabelle que tá com probleminha na internet. Acontece, tá, gente? Acontece. Eu vou aceitar ela aqui de novo. Mas acontece. Então, não vamos... Eu já passei várias vezes por isso, né? Enfim. Então, gente. Você chegou na empresa. Ou então, você já... Você foi chamado pelo... Você foi surpreendido. Olha, gente. Eu tenho aqui um pessoal da integração. Pra fazer a integração. A Ludmilla. E você não ficou sabendo. Você não foi comunicado. Você já tá naquela empresa. Isso, com certeza, é um problema que tá na raiz ali, né? A aula da liderança não tem um sistema de gestão que foi... Que não foi criado, né? Ele não tem diretrizes. Ele não tem objetivos. Ele não tem metas. Ele não tá ligado ao objetivo principal da empresa. Porque o sistema de gestão de risco de terceiro, ele tem que ter preconizado. Ele tem que ter criado. Ele tem que ter diretrizes ligado ao objetivo geral da empresa. Então, isso quer dizer que a alta liderança tem que estar ciente. Então, se aconteceu isso... Anabelle, qualquer outra pessoa, já aconteceu comigo isso também. Isso acontece, infelizmente, sempre, né? É porque a alta liderança não tá integrada, né? Então, existe um problema aí de integração. Existe um problema de integração. Existe um problema de concepção, né? Porque as diretrizes não foram bem encaminhadas. E existe um problema sério de comunicação, que pra mim é o pior. Porque sem comunicação, realmente, fica difícil de fazer concepção. Fica difícil de fazer integração, né? Porque a integração é a comunicação. Então, o que você reclama aí, o que muito técnico de segurança, muito engenheiro de segurança, passa de problema é a comunicação. Tá, Ludmila, tu passou os problemas, mas vamos pra resolução, né? Que é resolver, né? Já que tu tem a solução, então diz pra mim. Não crie pânico. Você, como responsável, como líder e como gestor, e essa parte tá na tua mão, é complicado? É, mas aí é aquela coisa. Você vai ter que fazer tudo que não foi feito. Então, o primeiro passo que eu peço pra você é comunicação. Como que é, Ludmila? Entra na prática essa questão da comunicação. Acione uma reunião imediatamente. Então, você tem que fazer uma reunião, solicitar uma reunião com as partes interessadas. E aí, você vai ver em que nível de criteriosidade é isso. Eu, no meu caso, eu sempre gosto de chamar já a minha chefia. A minha chefia, ah, se eu sou ligada ao diretor, se eu sou ligada ao gerente, se eu sou ligada a um gerente de obras, a um gerente de... Eu não sei. Eu não sei qual é o contexto, mas você tem que chamar a sua chefia direta, o líder maior ali, que vai te dar aval pra isso, que vai dizer, ok, a Ludmila tá aqui. Por quê? Porque os terceiros, eles precisam ver que o cara da produção que manda, que assina a nota, assina a medição, tá dando aval pra ti, Anabelle. Porque se o cara que assina a medição, ele não tá na tua reunião, eles não vão te escutar. Porque essa é a realidade do Brasil. O cara quer saber quem paga a conta. O cara não quer saber do engenheiro ou do técnico de segurança. Ninguém sabe que a Anabelle é muito boa, que a Ludmila é a bambambam. Eles não querem saber. Eles querem saber do cascalho no bolso. Então, nunca deixem, nunca façam uma reunião. Eu até vou postar isso no meu Instagram esses dias, um videozinho curto, onde eu falei na live, que qual é a primeira dica que eu dou pra você que quer fazer uma reunião e nunca fez uma reunião com o terceiro. Chame as partes interessadas. Chame compras, uma pessoa de compras, chame uma pessoa do jurídico, caso tenha, chama seu chefe. E aí sim, você vai convidar o terceiro, né? Quem é o terceiro, Ludmila? É o gestor do contrato. A pessoa que responde pelo contrato. Se você, se o gestor do contrato, naquela obra, naquele local, é um técnico de segurança, não, menospreze. É o técnico de segurança que vai responder pelo terceiro. Se for o engenheiro civil, você chama o engenheiro civil, mas sempre uma pessoa da segurança tem que estar também, porque você vai falar de segurança do trabalho. Então, como é que você vai excluir o técnico? Porque eu já... Ludmila, porra aí você tá dizendo isso? Porque eu já fui também, eu já fiz reunião de terceiro, onde o chefe, o engenheiro civil, vai pra reunião, senta e exclui o técnico. Não, senhor, o técnico, nesse momento, ele não... Ah, não, Ludmila, eu falei, cadê o técnico? Não, ele tá na obra, porque ele não pode sair da obra, não. Eu falei, não, senhor, isso não é gestão. O técnico de segurança não é babá, ele tem sim que sair da obra e fazer parte da reunião. Então, o técnico, ele tem que ser transformado num gestor. Ele não é babá. Eu volto a dizer, eu tô pregando isso no meu Instagram esses dias. Se você não viu, né, a cultura de segurança, quando ela é implementada, é quando mesmo você estando ou não, todos os procedimentos são cumpridos. Então, a Anabelle não precisa estar o tempo todo na obra pra que uma PT seja feita, pra que uma integração seja feita. Se a cultura foi implementada, se o sistema foi feito, pronto, acabou-se. A Anabelle, ela é uma gestora de contrato de terceiros. Ela vai pra dentro do container, ela vai pro escritório, ela vai pra onde ela anota... Ela é a gestora da reunião, ela vai com a pauta de reunião bem feita, ela estabelece a hora. Se o cara não chegou na hora, ela fecha a porta e não deixa mais o cara entrar. Tudo isso são premissas básicas pra tu fazer uma reunião, Anabelle. Eu vou estar detalhando isso por esses próximos dias, acho que próxima semana eu vou detalhar sobre reunião de terceiro. Porque muita gente acha que reunião... E aí, quando eu falo de reunião de terceiro, eu deixo uma dica pra você de reunião de uma maneira geral, tá, gente? A gente precisa ter diretriz, a gente precisa ter foco quando a gente faz a reunião. Reunião tem porta aberta e reunião tem porta fechada. Você fecha a reunião, você dá um limite de tolerância. Porque se o terceiro ficar entrando durante duas horas na tua reunião, nem ele mesmo tá te respeitando. Então, parte-se do princípio que o contratante tem que ter respeito. Então, numa reunião, você tem uma pauta. No meu método, até isso, eu entro a fundo. Tem um passo, eu não lembro agora de cabeça, se é o terceiro, se é o quarto passo, que é reunião de terceiro. E lá eu explico detalhadamente como você deve fazer uma reunião de terceiro. O de Mila, pelo amor de Deus, mas isso é um detalhe que eu nunca imaginei. É tão ridículo pra você ver como um método faz a diferença pra você alcançar o resultado que você quer. Talvez o problema que você tá tendo hoje interfere na reunião que você não faz. Não de não faça uma reunião, mas será que é uma reunião tão detalhada como eu tô falando? Como tá no meu método? Volto a te dizer, uma reunião bem feita faz toda a diferença. Você tem a atenção dos terceiros. As primeiras reuniões, ele pode até chegar atrasado. Mas se você estabelecer e liderar uma reunião da maneira certa, como eu vou te dizer, como tem nos meus 10 passos, como tem na minha mentoria, que eu vou te dizer como fazer uma reunião, eu duvido se esse terceiro não entrar na minha. Porque eu não vou estar aqui, gente, falando de uma coisa que nem eu mesmo sei. Então eu testei, eu garanti, eu vivi 10, 12, 13 anos fazendo esse tipo de reunião. Então, gente, não deixe de fazer reunião. Reunião é igual a comunicação. E aí você vai estabelecer. Eu dismino o que tu me indica de reunião. Eu faço mensal? Eu faço quinzenal? Eu tô perdida. Você vai fazer a critério da sua análise. Você vai analisar. A situação que você tá, é um terceiro totalmente errado? Tá horrível a situação? Tá muito feio? Então você faz uma quinzenal semanal até você colocar todos os indicadores, você mostrar o que é gestão pro terceiro, você mostrar todas as planilhas, você mostrar o que é gerenciamento de risco ocupacional pra ele, você apresentar, você passar tudo certinho, aí sim você passa pro mensal. Não, dismino, eu já tenho o sistema de gestão implantado, eu já tô aqui nessa empresa há muito tempo e eu posso estabelecer uma mensal. Já existe. E outra coisa, gente, a reunião, ela já existe. Entrou o terceiro, você só manda o convite pra ele e vai inserindo ele na vivência. Você insere o terceiro novato na rotina, certo? Claro que o primeiro dia dele, ele pode se sentir um pouco perdido, tá? Mas é isso, é isso. Ele tá se sentindo perdido, mas você vai fazendo essa assessoria, certo? Às vezes vai ser preciso uma reunião, você sozinho com aquele terceiro que entrou? Muito provavelmente. Mas a reunião geral de terceiro, você nunca mais pode abrir mão. Gente, se alguém aqui não fez reunião de terceiro ainda, não perca mais tempo. A reunião de terceiros é uma grande ferramenta para você acabar com o problema de comunicação. E nunca esqueça, não faça reunião de terceiros sozinho, tá, gente? Reunião de terceiros, você tem que fazer com as partes interessadas. Porque se você fizer uma reunião sozinha, pode ser que seja você contra o terceiro. E se esse terceiro for um terceiro muito bom de produção, que dá muito resultado, muito provavelmente, se você não tiver a força de uma cultura nessa empresa, você ainda pode até ser, ao invés de ser catapultado, vai ser marginalizado pelo seu chefe. Porque o terceiro vai jogar os pés em você. Você tá entendendo? Então, qual é o segredo de fazer uma reunião e eu não ser, e essa proposta não ser revertida ao contrário? Ao invés de eu ser impulsionado, que é o que você vende aqui, eu ficar numa situação pior? Convide as partes interessadas. Nunca faça uma reunião de terceiro, você e seu técnico de segurança, ou você é técnico de segurança e seu outro técnico de segurança. Nunca faça você, chame alguém de compras, chame alguém do jurídico, chame o seu chefe, chame o representante do seu chefe naquela hora, chame o seu supervisor de RH, convide alguém e faça com que eles assinem a pauta de reunião, tá? Vamos aqui. Tem um comentário aqui, o Lucas falou. Lucas Alexandre, boa noite. Sem reunião formal, séria, comprometida, é impossível ter resultado. Com certeza. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que vive nessa área. Ainda existem muitos profissionais que eu não sei por que eles não realizam reunião. Eu acredito que sejam por causa de outra coisa que eu falo bastante aqui no Instagram. Eles não se sentem aptos, né? Não se sentem com poder pra isso. E, às vezes, tem um gestor, um gerente ou um engenheiro que, ao invés disso, empurra a pessoa pra trás, sabe? Então, eu vou aceitar aqui... Anabelle, eu vou aceitar aqui, tá? E vamos ver se você consegue subir e aí eu vou responder as outras perguntas aqui porque, realmente, você está caindo muito, Anabelle. Vamos ver. Gente, as perguntinhas eu vou já responder, viu? Continue fazendo as perguntas. Vamos ver se tu... Vamos ver se tu... Não, e eu vou dizer uma coisa pra você. Eu troquei a internet hoje. Tu acredita? Eu acredito, porque também já aconteceu comigo. Mas fique tranquila. não se preocupe porque acontece, viu? Acontece com todo mundo. Não se preocupe. Não fique se sentindo mal. Não fique se sentindo mal. Eu já... Eu falei aqui, não sei se você escutou, eu falei sobre a reunião, sobre... Sobre a... Escutou, né? Escutou. Assim, outra coisa. Sim, com certeza. Essa questão é muito importante. Colocar todo mundo envolvido pra que as pessoas entendam. Porque a gente não tá falando só segurança. A gente tá falando de várias e várias... Né? Multas, ações jurídicas, enfim. Coisas que hoje o técnico de segurança tem que se atinar. Não é só achar que a gente entrega EPI, que a gente faz só DDS. Não é isso. Hoje, o técnico de segurança, ele tem que ter uma visão mais ampla, né? Quando é que me deu o start disso? 2020. Eu disse, cara, eu tenho que começar a estudar leis, eu tenho que começar a entender. Porque eu tô... Se uma pessoa está me contratando, então ela quer que eu vá assessorar ela também juridicamente. Porque nós somos passivos de ações trabalhistas. Isso. E eu não posso estar cega. Isso. E outra coisa, depois da lei da terceirização, aí é que eu tenho que ficar ligada mais ainda. entendeu como é que é? As pessoas têm que parar. É como eu olhei e eu comecei a olhar de outra visão. Talvez a cultura da gente, de técnicos, tenham vindo desse berço assim, né? E quando a gente sai, vamos dizer assim, eu nunca fui CLT. Eu nunca fui. Eu trabalhei estagiária numa empresa privada, tá? Eu não sei se... Porque eu vivi aquele mundo, porque eu só vivi aquele mundo. E quando eu deixo de ser consultora, você tem a oportunidade de conhecer várias e vários setor industrial, hospitalar, frigorífico, salão de beleza, entre outros. Muita escola, porque eu já trabalhei também pra escola, fazendo documento pra escola. Então, assim, o mercado tá aí, né? Hoje, assim, uma colega minha falou, mas, Anabelle, é muita consultoria. Eu disse, sim, é muita consultoria, mas cada uma vai se destacar de uma forma. e hoje, graças a Deus, a gente na área de SST, eu acompanho, não só você, como vários, tem até pessoas aqui na live que têm as especialidades, né? Um é com classe, outro é empreender, enfim, inúmeras coisas. mas, voltando ao nosso assunto que é terceiro. E aquele seu Zé que faz tudo? Aquele manutencista, principalmente de empresa pequena, porque, assim, o empregador acha que técnico é besta. O que é que acontece, Ludmilla? Eu chamo dessas empresas gata. Gata. E aquele seu Zé que faz tudo. Só que seu Zé que faz tudo, ele não tem nada. Ele já é acostumado a fazer aquele serviço, porque o preço é mais barato. E eu barro esses Zés. Eu começo a barrar. Porque, ah, mas nunca aconteceu. Só que, quando você vai ver, seu Zé já levou choque, já aconteceu tudo isso. Só que, na minha gestão, seu Zé não existe que sentei como a documentação e a gestão não. Ou, eu passo uma, simples, um e-mail que um determinado funcionário está fazendo as atividades, tudo direitinho, tudo legalizadinho, para o setor responsável. Por que, Lud? Se acontecer alguma coisa futuramente, eu vou estar cobertada. Né? A pessoa sabe, o empresário sabe, quem contratou sabe. Eu passei os riscos, falei de tudo que ele poderia passar. Isso não é só risco de acidente, como eu falei, jurídico, tudo. Faço aquele e-mail e mando. Né? Como já aconteceu uma situação. É... Eu não sei se você mora em um condomínio, eu não sei como é que é. Eu fui fazer um serviço no condomínio que as pessoas tinham que fazer uma determinada limpeza de fachada. Na época. E eles têm umas reuniões que têm uns dias para ficar as persianas fechadas, para a privacidade dos condomínios. Né? Só que eu não sabia dessa atividade. Eu cheguei nesse condomínio, quando eu vi, estava todo mundo lá. Sabe qual foi a minha surpresa? Além de ninguém me falar nada, que os cintos deles estavam todos inadequados. E eu falei. Fui procurar saber quem é o supervisor, por procurar saber quem contratou. Enfim, tu sabe como fica aquele away. Resumindo a história, eu não deixei ninguém fazer o trabalho. E o cinto... Gente, o cinto do pessoal de quatro funcionários estava vencido. O CEA estava vencido. E sabe aquele cinto? Um cinto que você não bota nem criança. Então, assim... Por quê? Não estava... Não há comunicação. Não há comunicação. Empresa familiar é complicado. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer. Né? Ah, porque tem um pai, tem a mãe, tem um tio, está todo mundo ali. Então, assim, um contrata... Então, não tem aquela comunicação. Infelizmente, essas empresas pequenas ainda é... Não é cultural a segurança. Isso é... É por isso que eu falei para você. Meu Deus, tem empresa que eu já estou há um ano tentando falar para eles que se eles contratarem alguém, a gente é corresponsável e ficar naquela mesma coisa. Quando você falou de falar das pessoas envolvidas, reunir todo mundo, é o que eu mais faço. Eu procuro saber. Inclusive, as pessoas que são os próprios donos terceirizados de alguém. Eu convido. Ou se não, eu vou até lá, como eu já fui. Porque eu vou lá, meto a cara e faço. Se eu sou a... Como é a maior interesse, eu estou fazendo a gestão e correr atrás. Isso. Infelizmente, em empresas pequenas aqui, ainda existe essa cultura da falta de comunicação ou o poder de hierarquia dentro do familiar passa por cima de qualquer gestão. E eles não estão nem aí. Aí sabe como é que eles me chamam? Quando fulano e o de tal se acidentam. Quando fulano e o de tal botam na justiça. Entendeu? Aí é na hora quando eles... Isso ocorre. Agora, vai não anabilitar com toda a gestão toda feita, não. Porque o advogado, quando chega, vai perguntando logo. Ele já vai certo. Eu preciso disso, 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 disso e disso. E a gente já está calejado de saber que tem que estar pronto. Então, é isso. Infelizmente, como os meus clientes são de pequeno porte, eu ainda tenho essa dificuldade ainda. E a dificuldade desses seus é da esquina. Mas é como eu falei para você. Eu não sei se tem outra ferramenta, mas a ferramenta que eu tenho é comunicá-los. Deixar bem comunicá-los e até falar até para o próprio seu Zé que ele está fazendo um trabalho errado. Conscientizá-lo também. Tá. Então, vamos lá. Isso foi uma pergunta, foi um comentário, tem alguma... Porque assim, então eu vou tentar para falar, né? Então, vamos lá. Esse seu Zé é em condomínio? É um condomínio. É um condomínio. Eu dei duas... Eu dei... Falei sobre duas questões. Se estava correto a maneira de falar, enviar o e-mail sobre seu Zé o manutencista que faz tudo, aquele que não tem documento de nada, se está certo essa minha posição. Sim, vai. Agora sim, só uma pergunta sobre se você não presta serviço para esse condomínio onde o seu Zé trabalha. Também. Então, vamos lá. O que eu faria? O que eu faria, né? O que eu faria nessa situação do seu Zé que acontece principalmente dependendo do tamanho do condomínio. Aqui, no condomínio onde a gente, onde eu trabalho, como ele tem uniforme, como é regido por uma empresa administradora, muito com certeza. É claro que eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas muito com certeza tem várias coisas. Acredito que tenha também exame. Mas caso esse Zé manutencista, entra lá por esse condomínio e você presta serviço. Veja, se eles, se essa empresa está tendo a condição e a situação de contratar uma consultoria de segurança, então parte-se do princípio que ele quer que esteja ok. Porque senão ele nem contrataria uma consultoria de segurança. Então, você, você, eu estou falando agora como eu, eu estivesse prestando serviço para essa empresa. A primeira coisa que eu faria quando eu me deparasse com essa situação, você pode mandar e-mail? Pode. Mas numa situação dessa, eu te sugiro tu não mandar e-mail mais. Eu te sugiro tu falar, chama o cara que te contratou, quem é o cara que me contratou, quem é o cara que paga a minha medição, paga a minha consultoria. Então, você chama essa pessoa, pede para fazer uma reunião com ele, senta no lugar onde, olha, pode ser tal hora, aí mesmo, no prédio, numa sala, a sala do síndico, sei lá, a sala da administração do síndico. Aí você senta, já lá, a pauta está anotada para ele ver que você é uma pessoa organizada, que você não está fazendo as coisas só de boca. E aí você vai dizer, olha, está aqui minha pauta e tem alguns pontos que eu preciso ter uma condição com você. Já que a gente já está fazendo essa prestação de serviço, eu não sei se você tem um contrato com ele firmado, porque isso também está dentro da concepção da diretriz, né? Quando você vai, para você ver como gestão de riscos, ele está em tudo, né? Até na hora de você fazer um contrato, você precisa aplicar a diretriz da 31. Porque se você tivesse uma diretriz com ele, agora você não teria tido esse problema do Zé. Porque lá no início você já tinha dito, eu não aceito o Zé. Né? Então, mas vamos lá. Você senta com ele, faz uma pauta e está falando, olha, meu primeiro problema fulano de tal é esse. Isso aqui, a lei tal, a norma tal, então não vai dizer assim, a Anabelle não admite. Porque quem é a Anabelle e quem é a Ludmilla? Não é Bolsonaro. A gente não é o ministro da Secretaria, a gente não é da Secretaria do Trabalho, a Anabelle é a Ludmilla, é a lei. Aí você vai pautada. Ó, a lei tal diz que você não pode fazer o que você está fazendo. Eu sou só consultora. Então, eu estou dizendo aqui, pá, pá, pá. Aí depois, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. E aí quando você terminar de dizer tudo que está acontecendo, mas não a Anabelle como a, não é a questão, você é a consultora, mas quando a gente paga, quando a gente contrata um serviço de consultoria, Anabelle, não é para a consultoria dizer como é, é para ela dizer qual é a lei que está sendo embasada, que está sustentando a Anabelle. Então, tu vai lá e vai dizer, olha, a lei tal diz isso, isso e isso, a norma tal da CLT diz isso, isso e isso, isso tudo anotado. E aí quando você terminar a sua lista de pendência, vai dizer, o que você tem a dizer disso? E aí você vai escutar. Se o cara disser, ah, não sei o que, 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 aí você vai dizer assim, olha, então você assume o risco. Se ele disser, assume o risco, você escreve que assume o risco, faz ele assinar, entendeu? E depois você escaneia isso e passa por e-mail, porque qualquer coisa que vir a acontecer, infelizmente, ele não vai poder dizer assim, ah, foi a consultoria que eu contratei, que foi ruim. Você fez a sua parte, você mostrou a lei, você fez ele assinar uma pauta de reunião. Então é muito importante a consultoria, e quando eu falo consultoria, tá gente, você que está assistindo aqui, não é da consultoria, é um técnico de segurança, de um sésmit, você também pode chamar o seu chefe e ter essa conversa com ele. Claro que vai ser diferente, você não vai pautar isso, porque você não pode, não pode fazer, como é aquela história do poste, né? Você não pode fazer que o poste urine você, né? Porque você não é o chefe, mas digamos que você seja, digamos que você seja o principal líder desse sésmit, você que está vivendo aqui, escutando, eu e a Anabelle agora é engenheiro, você está iniciando e não sabe como lidar com isso, com o seu chefe maior. Você fala, ó, eu sou o líder de segurança e eu estou convidando você, eu preciso fazer uma reunião com você. E aí você nunca, gente, nunca, por favor, se eu quero que você fique com essa live em alguma coisa na cabeça aqui é, nunca faça uma reunião de boca, sempre tem uma pauta de reunião e faça a pessoa assinar no final, porque isso é a prova cabal que você está fazendo a sua parte e você está estabelecendo uma comunicação com ele. Mas se você ficar só no verbo, vai ficar a sua palavra contra a dela, entendeu, Anabelle? Então, por mais que... A gente nunca sabe o que pode fazer. Eu não sei se você lembra, você é daqui de Recife, você é muito com certeza lembra desse caso. Você lembra do caso de um prédio de um condomínio lá em Boa Viagem que o cara da manutenção foi contratado para fazer uma limpeza dentro de um espaço confinado e ele não tinha treinamento e morreu? Dentro de um lugar que era considerado para... Eu não lembro agora o que era. Então, assim, para você ver, eu acho que era no Le Parque. O Le Parque, gente, para quem não sabe aqui que não é de Pernambuco que não está escuro, o Le Parque é um dos condomínios mais ricos, mais chique de Recife. Então, em Boa Viagem, agora você imagina se o Le Parque contratou uma empresa que esqueceu de perguntar se o cara tinha um treinamento de NR33, tu imagina essa empresa que ela está falando aqui que o Zé está lá dentro e não tem asas, o cara não sabe de nada. Então, assim, nunca deixe de sentar com o seu contratante. No caso da Anabelle, a recomendação que eu te dou é senta imediatamente com o seu contratante, faz uma coisa formal, porque o e-mail, Anabelle, eu sei que hoje o e-mail ele já vira prova, mas ele pode estar dizendo que ele não está vendo, ele pode usar um monte de desculpas, dizer que não abre o e-mail, mas ele não pode dizer que ele não sentou contigo. É impossível ele dizer que não sentou contigo, porque ele fez tu assinar, tu levou a pauta. Então, eu te sugiro levar o papel com a logo tipo da tua empresa, com o tema bonitinho, você vai fazer, óbvio que você é uma menina, uma mulher que estuda, eu já percebi que está embasada, que não é besta, que está aqui, eu já saquei, por isso que tu está aqui comigo, tu vai ver antes, não vai na doida para essa reunião, tu vai, faz uma pauta legal já com todas as normas, na hora tu vai ler e repassar. Olha, eu estou aqui para te dizer que isso está errado, isso está errado, a norma, e quais são as consequências? Ele pode te perguntar, tá Anabelle, mas qual é a consequência disso? E quando ele te perguntar a consequência, você já vai ter, a multa tal, você pode ser preso, o condomínio pode ser fechado, você pode pagar uma multa de tanto, segundo a NR1, segundo a NR4, segundo a NR... E aí o cara vai dizer, caraca, essa consultora é boa, viu, que ela me deixou aqui ciente. E aí no final das contas, ele pode dizer assim, tá, então, existem duas formas, na primeira ele pode dizer, não, eu assumo o risco, que eu acho muito improvável, porque depois que tu passar todas essas consequências, só o maluco vai dizer que eu assumo o risco. Ele vai dizer assim, tá Anabelle, eu preciso da sua ajuda, e aí se ele disser, eu preciso da sua ajuda, aí é a segunda parte da reunião, que você pode fazer naquele momento, ou marcar para a outra. Se já tiver passado muito tempo, eu te sugiro tu marcar para a outra. Mas no outro dia, já no outro dia, tipo, na sequência, não demora não. Ou você continua a reunião, aproveita ali o momento da pessoa e diz, vamos fazer um plano de ação. E aí, Anabelle, tu senta e faz um plano de ação com ele. Como é que é esse plano de ação? Você vai dizer, como consultora e como especialista na área, o que você precisa fazer. Porque ele vai te perguntar, Anabelle, ele te enxerga como a especialista. Então, quem tem que dizer o que tem que fazer é você. Então, você vai chegar e vai dizer, olha, fulano de tal, você precisa agora, imediatamente, cancelar os serviços desse cara. Aí o cara vai dizer, pô, mas eu quero ajudar ele. Cara, então leva ele para a tua casa, para dentro da tua casa. Mas com o vínculo empregatício que está como um condomínio, não pode. Você tem que contratar uma empresa que tenha, no mínimo, um aso. O cara tem que ter, no mínimo, um aso, o Anabelle. No mínimo, ele tem que ter o aso. Porque por mais que ele seja um cara que seja autônomo, ele tem que ter um aso. Ele não pode enxergar lá e a gente não saber nem se o cara está apto para isso. Está entendendo? Então, se tu fizer isso, Anabelle, eu tenho certeza que a probabilidade dele sentar, te enxergar como uma consultora, nunca mais tu vai perder esse contrato e o cara vai dizer, cara, eu tenho uma consultora que realmente está me assessorando porque ela... E outra coisa, outra dica, outra dica não, outra coisa, que eu te falo que faz toda a diferença com o teu cliente. E eu não estou falando só de cliente quando é consultor não, tá, gente? Até quando tu está prestando serviço dentro de uma empresa CLP. Cliente é todo mundo que tu atende. Não é só quando tu é empreendedor, não. Cliente é todo mundo que você atende é seu cliente. Então, o peão, o pedreiro é o seu cliente quando você é da segurança do trabalho. Então, gente, Anabelle, quando tu for conversar com esse cara e tu passar toda a realidade pra ele de uma forma técnica, de uma forma embasada, que o cara vai dizer caraca, eu não tenho nem o que dizer contra, porque essa menina realmente está ciente do que eu posso ou de o que pode dar errado. Então, faz ele assinar e garante o plano de ação. E outra coisa que é muito importante, cuidado quando você for fazer esse plano de ação, porque o que a gente vê por aí são... E também, infelizmente, isso é da experiência. Quanto mais experiência, mais leveza tu traz pro processo. Quanto menos experiência, mais rude tu é. Eu fui muito rude e a gente perde algum tempo. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui é não seja rude. Você vai... Quando eu quero dizer ok, assessora, eu quero que tu faça o plano de ação comigo. E aí tu, opa, ganhei aqui. Já ganhei uma... Já ganhei uma ficha. Aí você senta e vai devagar com o cara. Ó, você pode fazer isso? Você pode? Ó, o primeiro passo é esse. Não faz logo ser assim. Não, não sei o quê. Cara, tu só pode contratar se for um cara com CNPJ. Não, vai devagar. Vê um MEI. Eu posso te arrumar uma indicação de um MEI. Se o cara tiver o ASO, já tá bom. E aí tu pode até prestar serviço pra esse cara, né? Tu já pode ver um cara... Já aconteceu. Porque... Pronto. Ah, já aconteceu isso. O terceiro de... Falar pra mim assim, Anabelle, eu não tenho nada. Eu disse, eu peguei, dei meu cartão na hora. Seu problema tá resolvido agora. Pronto. Tá vendo? Mas isso só acontece... Tu tem noção, Anabelle. Depois dessa reunião que tu fizer com esse teu cliente, estabeleça essa reunião pra todos. E todos os outros clientes que você tiver de pequeno, ou micro empresa, faça uma reunião que você chama de integração. É uma reunião de integração com o seu cliente. porque ele precisa entender como você trabalha. Entendeu? Então, é uma integração que pode ser... É uma integração verbal do contrato que você deveria ter por escrito. Ah, o Dimila, esse meu contrato aqui não foi por escrito. Tá ok, eu não tô aqui pra ser a paladina, não, das coisas certas. Né? Porque a gente sabe que o dia a dia é corrido. Mas nunca deixe de sentar e fazer uma reunião de integração com esse teu contratado e estabelece esse tipo de coisa. Caso você, nesse caso, por exemplo, do Severino, que já está assim, faça o quanto antes e siga o que eu tô lhe dizendo. Faça a pauta, vá com uma reunião onde o cara não tenha o que dizer, Anabelle. Porque se você mostrar A mais B, todas as normas, ele nunca vai dizer que assume o risco. Porque só se ele for louco, ele precisa ir para o manicômio. Entendeu? E aí, se ele disser que assume o risco, eu vou te falar bem aqui, Anabelle. Sai fora. Sai fora porque é muito melhor tu limpar e deixar a tua empresa limpa e tu pegar outros clientes do que o cara dizer que assume o risco e assume o risco. Assim, não toca assume o risco. O cara tá praticamente dizendo que o Zezinho vai morrer e ele não tá nem aí. Então, que espécie de cliente é esse que contratou uma consultoria de segurança tá dizendo que não tá nem aí se o cara é apto ou não para o trabalho? Porque o Zezinho, a gente não sabe se ele é apto. Ele tá lá botando a mão na massa e não tem o aso. Não é isso? Então, é muito sério isso. Mas o que que acontece? O que que eu entendi? Que o contratante, a pessoa que me contratou, ele queria, ele achava que eu só ia organizar a casa. na cabeça dele, que nem todo mundo sabe a questão da segurança, sabe, a questão do terceiro. Então, quando ele me contratou, quando ele me contratou, desculpa, quando ele me contratou, ele disse assim, não, organiza a casa. E realmente, eu comecei, tipo, a gestão começou minha, do zero, como até hoje. Só que ele não achava que eu iria mexer com os demais. Entendeu? Teve empresa que se adequou, hoje tá tudo ok, mas, nesse caso, é esse céu que me incomoda. Porque, mesmo quando eu não vou lá, às vezes eu vejo que teve alguma manutenção, foi fulano e tal que veio escondido. Então, isso me incomoda, tá entendendo? Então, assim, depois, vou pegar a tua dica, super interessante, vou fazer uma pauta, vou colocar lei trabalhista, lei de segurança, tudo, tudo, para que o cara, tudo anotado, para que ele entenda, luta, se o cara se acidentar, o que é que vai acontecer? Então, assim, vou deixar tudo direitinho, isso é uma dica, porque, assim, eu só mandava e-mails, certo? Eu só mandava e-mails, porque, infelizmente, as pessoas sempre... O e-mail tá ok, você tem que continuar fazendo essa comunicação do e-mail, só que quando tá numa situação crítica dessa, que você vê que não tá dando jeito, a reunião, na verdade, é uma grande ferramenta, você precisa fazer com seus clientes, com todo mundo, entendeu? Então, assim, não deixe de fazer a reunião, não, e eu sempre, volto a dizer, reunião tem que ter pauta, reunião tem que estar embasada, você não pode chegar lá só no verbo, porque quem chega numa reunião só com o gogó, ninguém dá merecimento não, a gente dá respeito é pra quem vem com a pauta, uma pauta bem feita, com tempo e hora, porque, às vezes, eu não sei, pode ser que esse teu cliente chegue e diga assim pra ti, ó, tá bom, Anabelle, qual é o tema dessa reunião? Pode ser que o cara seja reativo e fale, qual é o tema? O tema é o escopo do meu contrato contigo, seja bem objetiva, aí ele vai dizer, tá, eu não tenho tempo, aí tu vai dizer, eu tenho uma, tu pode me dar, aí tu fala, tu pode me dar 30 minutos, tu pode me dar uma hora, eu não passo de uma hora, e aí tu cumpre essa tua agenda, porque aí ele vai dizer, ela tem um tema, ela tem uma pauta, ela tem um tempo, ela não é desocupada, entendeu? Então tudo isso faz diferença quando você vai estabelecer uma reunião com o cliente, seja que tipo de cliente for, então eu tenho certeza que se você fizer isso, a probabilidade de ter alguma resposta positiva é muito grande, eu não tô dizendo que você vai resolver o problema do Zezinho agora com a reunião, mas eu tenho certeza que vai te dar uma ajuda muito grande, tenho certeza. Não, com certeza, essa dica é maravilhosa, e eu acredito que tá servindo pra muita gente aí, então eu comecei a incomodar de uma certa forma os terceiros, né? E depois de, assim, depois de um ano, acredito um ano, um ano e meio, acredito eu, isso já é de outra empresa, né? Esquece o Zezinho. De outra empresa, que eu comecei realmente a mexer com os terceiros dele, e graças a Deus, eu assim, depois de um ano e meio, depois de, assim, eu tô conseguindo ter o respeito por eles, pelos terceiros. Por exemplo, a validade dos documentos, né? Porque eu faço aquela tabelinha, quando a pessoa não compra o sistema, a gente usa o quê? Excel, né? Aquela velha planilha de Excel. Então, eu fico sempre atinada ao tempo, eu coloco tudo, função tal, a fulaninha não é, ele trabalha, ele trabalha como motorista. Então, eu coloco toda a documentação. Até o exame do cara, eu coloco. Até o exame. Se ele tiver, se for dar um ano, de acordo com o PPRA, que a gente ainda tá com o PPRA, se for de acordo com o PPRA, o PCMSO dele, até isso eu coloco. Porque eu cobro, se eu dou um treinamento pra os meus, da empresa, que eu tô contratada, eu chamo os terceiros, eu convido os terceiros pra participar, eu convido os terceiros pra fazer um DDS, eu convido tudo que eu fizer, eu convido o terceiro. Se eu for fazer um simulado de brigada, eu convido o terceiro também. Então, assim, pra que eles saibam que eles fazem parte. Entendeu? Então, assim, o que que acontece, Ludmilla? Eu não, é, é muito, é pouco falado sobre terceirização, né, internet. Eu até procurei vídeos, foi a partir daí, eu procurando coisas de terceiro que eu achei você. Então, pronto. Entrando, porque assim, esse... Ana Bebe, não precisa mais procurar ninguém. Ah, tá ótimo aqui, permanece aqui, que você vai ser suprida. Uma segurança, mesmo que antes de mim, tinha outras consultorias, mas de terceiros, né, a gente já tá falando, vários. Eu tenho ainda esse tipo de dificuldade, né, pra fazer essa gestão em algumas, em algumas empresas ainda, porque, é como eu falei, as pessoas pensam que só é pra ajeitar só o deles, não os terceiros. Então, quando eu procurei, era justamente pra eu poder entender mais, né, como é que eu vou agir, como é que vai ser meu poder de persuasão, né, como é que eu vou chegar. Porque tem gente que, mesmo a gente fazendo uma pauta, dá uma dificuldade pra gente entrar na reunião. Então, por isso que eu tô consumindo muito teu conteúdo, né, muito mesmo. Não, vou começar a acompanhar tuas métodos, eu vi um método, eu acho que é o sexto método, que eu achei mega interessante, eu queria que tu passasse um pouquinho dele, porque eu fiquei um pouco curiosa. Sexto passo, né? É. Já que tu falou do sexto passo, que eu não tô com ele aberto aqui, eu não tô com esses passos decorados na cabeça, assim, o nome, né, o nome eu não tô, porque eu tenho o método na cabeça todo, né, mas se tu me disser, eu sei explicar tudo, mas o sexto passo, deixa eu ver aqui, sexto passo, acho que sétimo é auditoria, o sexto eu não consigo, lembrar que vou ter que ligar o computador tudo aqui, peraí. Vai rapidinho aqui. Tá ligando aqui. Ô, Ludmila, outra coisa, por enquanto, você tá procurando aí. Sobre aquela, veja, e aquele pessoal que fica assim, ah, eu só vou fazer um serviço de um dia. Isso é diretriz. Eu compro tudo. Isso é diretriz? Eu compro tudo. Não, depende, depende, depende do que é esse tudo que você tá dizendo que vai cobrar pra um cara que vai vir só um dia. Você tem que aumentar o risco dele, né? Então, eu cobro tudo que eu, sim, tudo que eu falo, tudo pra ele fazer aquele determinado serviço, que é a mais, por exemplo, a gente teve um, a gente tava com um projeto aí que, eu não vou, eu não vou falar o nome de empresa, simplesmente uma empresa que eu presto serviço também, tinha um posto do lado, um posto de combustível do lado. Sim. Certo? E o que que acontece? Esse posto de combustível acabou fechando. e eu vou lá, eu vou lá, tipo, de 15, 15 dias e de repente quando eu chego tem um tanque de combustível tudo, parecendo um postozinho pequenininho, um ponto de abastecimento e o cara fez, o dono inventou de fazer um projeto, sem projeto, muito doido, como é, abriu um buraco, colocou, colocou um tanque para carregar simplesmente o transporte dele. Quando eu perguntei cadê o projeto, cadê o dinheiro, não existiam, eram pessoas conhecidas dele. Como é isso? Tu entendeu a bronca, a bomba aqui? A bomba aqui? Ele acontece em todo lugar, em todo canto, em toda hora, né? É complicado, mas tudo, tudo é a questão da comunicação e da insistência e da liderança, né? E aí, para isso, você tem que, no caso, eu não entendi bem, mas se ele já fosse o contratado, ele já tem um contrato com você, é tudo a mesma coisa, é a informação. Você tem que, tem umas pessoas aqui comentando, falando sobre a questão desse problema que você falou do Zazinho, que está inserido em muita gente, com muito contratante ou com muito chefe, né? Quando a gente fala contratante, entende-se chefe, né? Quando a pessoa está dentro de uma empresa privada e aí o cara coloca, tem essa mesma mentalidade do teu contratante, né? Do exemplo dos contratantes que tu está tendo. Tudo é a questão do, ah, eu sou gestor, a gestão de terceiros ela é minha, então se prepare para vir bomba, né? Se prepare para você ter força e para você não desistir, porque até você implementar essa diretriz, já que não existe ainda, você precisa ter muita força, mas eu volto a dizer, escreva essas diretrizes, você tem que ter isso tudo por escrito. No sistema de gestão, você tem que ter escrito, tá? E outra coisa, no seu caso, você é a autoliderança, né? Então, você é a pessoa que escreveu essas diretrizes e você vai repassar. Então, assim, para acabar com isso, para pelo menos reduzir esses teus problemas, tá, Anabelle? Toda vez que alguém te contratar ou te pedir uma cotação dos teus serviços e a pessoa dizer, ah, eu gostei, Anabelle, esse é o teu escopo de serviço e esse é o teu valor, gostei, eu acho que eu vou te contratar. Onde que eu assino? Aí tu diz, espera aí, essas são as minhas diretrizes. Então, esse aqui é o meu escopo, esse aqui é meu escopo, esse aqui é meu valor e essas são as diretrizes. No teu caso, você vai dizer, eu trabalho assim, eu trabalho assado. Então, e aí, dentro das diretrizes, que é até o meu primeiro passo que eu coloquei à venda, porque muita gente, ó, volto a dizer, muitos dos problemas, muitas perguntas que eu recebo, elas sempre caem na questão da diretriz. As pessoas chegam em empresa, não sabem o que passar para o terceiro, não sabem o primeiro passo, no teu sentido, né, que você é uma consultora, você precisa estabelecer diretrizes para esse teu sistema de gestão ser implantado com essa empresa. Então, como que eu faço? Eu tenho, né, eu tenho um e-book que está à venda por um preço muito, para você ver, é muito ridículo, 12 reais, ele está dentro dos meus 10 passos, eu tirei ele, porque eu vi a necessidade, muita gente não sabe, por falta de experiência, ou porque fica perdido, quais são os documentos que eu tenho que pedir, às vezes, sabe, não sabe como, assessorar uma empresa pequena ou média, então, são 16 páginas onde eu falo de toda a documentação previdenciária, tributária, o que você tem que exigir, o que você tem que pedir, e aí lá, Anabelle, tem tanto de pequena, quanto de média, quanto de uma empresa grande, você vai ser um técnico de segurança da Petrobras e, sei lá, tudo bem, a Petrobras já tem o sistema dela pronto, mas uma empresa muito grande que está precisando de alguém que sabe fazer gestão de terceiros, esse e-book, ele está baseado também em tudo que eu vivi, quando eu era, eu era a terceira da Petrobras, no sentido, eu fui terceira uma única vez na vida e foi da Petrobras, então eu aprendi muito com a Petrobras, eu acredito, eles me gerenciavam eu sendo a terceira, então eu copiei tudo ali, suguei tudo, então a minha experiência também vem muito pelos seis anos que eu convivi sendo a terceirizada da Petrobras, então esse e-book ajuda bastante, é um preço só, assim, um preço, como é que eu posso chamar, um preço só para não dizer porque na Hotmart eu não conseguia colocar ele de graça e aí o menor preço eu coloquei 12 reais, então, onde você tem lá todas as diretrizes, você tem que solicitar um plano de segurança para o seu contratado, né, então no seu caso que você é a consultora, você tem que estabelecer, então você já passa as diretrizes antes, porque aí você já vincula o cara, não, eu quero contratar a Anabelle, mas se eu estou contratando uma consultoria de segurança, eu não posso, simplesmente fazer uma situação dessa, um poste de gasolina sem projeto, sem mapeamento de zona de risco, né, que tudo isso é NR16, o cara tem que... A pessoa, e a pessoa que faz, que atrapalhando, que faz abastecimento, não tem NR20, não tem nada, o cara não recebe nem sequer, é justamente, sabe quem é que fica abastecendo? O vigilante. É, isso aí acontece em muito lugar, infelizmente. Vê, tu pediu um pulo, só voltando um assunto aqui que está aberto, por isso que eu fiquei meio assim, eu sei a maioria decorado, mas o sexto passo é o passo que, que é o passo que menos tem muita coisa para falar, né, que é o passo do controle de validade de documento, você precisa... Isso, lembra que eu falei que eu anoto, que eu boto na planilha de Excel a validade? É, o que que é isso? Você precisa ter uma planilha onde você mapeia todos os documentos que você fez com que o terceiro, que o terceiro forneceu. Ah, o terceiro me forneceu um aso, então você tem que colocar o aso com o nome do funcionário ali do lado e do lado você tem que ter o... já até o dia do próximo. Ah, qual é o próximo? Então, é bom você ter uma planilha no meu método, eu entrego essa planilha, né, onde a planilha ela é automática, você coloca lá o dia e ela já te mostra, ela fica um farol, né, então você tem que gerenciar essa planilha todo dia, toda semana e aí quando tiver amarelo você entende que tá próximo, a gente tem que agendar e chamar o cara tirando a obra pra agendar um exame médico e assim por diante. Tá amarelinho lá é porque você precisa que o PCMSO dele esteja refeito. É um laudo de, não sei, alguma coisa que foi solicitada que tá dentro da diretriz que tem prazo, né, porque muita coisa vai mudando, né, esse ano se for aprimor muita coisa vai mudar. Então, é nesse passo que eu entro com a parceria, né, tem uma empresa aqui na internet que a gente é parceiro que se chama WeHandle, ela é, a sede dela é em Campinas e ela é uma empresa onde hospeda os documentos de terceiros online, né, e aí ela faz essa gestão de documento, de validade automática, né, normalmente são empresas maiores que contratam esse tipo de serviço pra poder substituir a mão de obra humana, né, porque aí você vai estar criando documento, na verdade, você vai estar lá no computador e aí vai ter esse software, você liga, ao mesmo tempo que você tá vendo o e-mail, tá vendo outra coisa, você olha o software e vê se o documento tá ok, né, e enfim, ela tem várias variantes, né, caso tenha alguém aqui que tenha interesse, ah, Ludmilla, eu tenho um problema sério com gestão de documentos, com validade, eu não tenho mão de obra pra isso, eu me confundo bastante, ou então eu faço gestão de muitos terceiros e uma planilha de Excel não suporta a quantidade de trabalho, porque realmente o Excel tem um limite de funcionalidade numa plataforma online, não, então você vai, aqui no meu Instagram, na minha biografia, onde tem meu nome, onde tem dizendo o que que eu faço com a minha especialidade, tem um link, você clica nesse link e lá vai ter não só o acesso para os meus produtos, né, que é os 10 passos, o primeiro passo que tá à venda, tem todos os meus contatos, canal do YouTube e tem assim, ó, gestão de documentos, o e-renda, o que que é isso? Você vai clicar lá e vai preencher um formulário, quando você preencher um formulário, por exemplo, Anabelle, caso você queira conhecer qual é o trabalho, vai que você contrata, só para conhecer o trabalho de uma empresa especializada só em gestão de documentos, aí você vai lá no meu link, clica e preencha esse formulário que eles vão entrar em contato com você, marcar uma reunião e vai te explicar passo a passo e caso você queira solicitar um orçamento, eles vão ter prazer em trabalhar aí contigo, né, esse é o trabalho deles, eles fazem esse, eu gostei deles, por quê? porque eles não são, apesar deles serem uma plataforma, eles são muito humanizados, então eles fazem esse trabalho aí de entrar em contato, de te explicar direitinho e aí, claro, né, fica a critério da empresa, não, eu não tenho condição, eu prefiro uma planilha de Excel, não, eu não tenho dinheiro para pagar e aí é por isso que eu tenho essa planilha disponível, uma planilha simples, mas volto a dizer, quando você tem pouco terceiro, porque quando você tem muito terceiro, você trabalha normalmente com esse tipo de software, porque realmente é quase impossível você estar gerenciando o aso de uma pessoa sem ser pelo software, porque o Excel já fica muito pesado, é onde entra esse tipo de empresa e eu tenho parceria com a WeHandle, esse é o meu sexto passo, gestão de documentos. É, é mágica. Outra coisa que eu estava aqui, eu fiquei acompanhando, deixa eu ver aqui, eu marquei, eu marquei aqui, é, sempre, quando, foi sobre, eu acho que é SWOT o nome, SWOT versus serviços terceirizados, uma coisa que eu fiquei, assim, eu vou perguntar a ela, só para ela, só para ela me explicar direitinho a sigla, o que significa, enfim, eu fiquei flutuante nessa história. SWOT, SWOT é uma ferramenta de gestão, que também é usada, não só, a gente, você usa na gestão de terceiros, mas você usa na gestão de risco, é uma ferramenta de gestão de qualidade, gestão de qualquer tipo de norma você vai encontrar ela, ela é uma ferramenta que ela é autorizada pela 31.010, que é uma norma onde ela te sugere formas de identificação de risco, levantamento de risco, análise de risco, então, não é uma norma que diz assim, esse é o certo ou o errado, não, a NBR de gestão de risco, ela não é, ela não é uma norma que te preconiza a dizer qual é o certo e qual é o errado, porque não existe isso, você, Anabelle, pode criar uma matriz específica sua e fazer a identificação e análise de risco, sim, é possível, não se espantem, a norma, ela só é uma diretriz, a norma, ela não diz como você, então, se você hoje está aqui e, eita, eu vou comprar uma NBR 31 mil, vou investir esse dinheiro na 31 mil porque eu quero fazer meu PGR, você vai quebrar a cara, a 31 mil não é o método, o método é o meu, de 10 passos, você vai ter uma diretriz para saber se você está indo pelo caminho certo e a 31 mil e 10, que é da família da 31 mil, ela também te diz quais são as ferramentas que ela, como norma internacional, te autoriza, te autoriza não, te sugere para fazer uma análise de risco, uma delas é a SWOT, a SWOT é uma sigla em inglês, então, que quer dizer Strength, Weakness, Opportunity e Treat é a primeira que em português que muita gente pode conhecer chama FOFA, que é Força, Oportunidade, Força, Oportunidade, Weakness, Força, Oportunidade, Fraqueza, Força, Oportunidade, Fraqueza e Tratativa, que é o final, né, quando a gente trata, então, a ameaça, 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 lembrei, então, essas são as forças, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades, então, quando você for, chegou numa empresa, não tem nada, nada, eita, Ludmilla, eu fui contratada para implantar a gestão dessa empresa aqui, a empresa não tem nada, por onde eu começo? A 31.010 e a 31.000 te sugere usar essa ferramenta, que é a SWOT, que também é usada em processo de coach, você, ah, Ludmilla, hoje eu estou fazendo um processo de coach, porque eu quero chegar naquela meta e eu contratei um coach para me ajudar, o coach muito provavelmente vai usar essa ferramenta contigo, como assim, Ludmilla? Ele vai sentar contigo em uma das sessões e vai te perguntar assim, Anabelle, qual é a tua meta para o ano de 2020? Aí tu pode dizer assim, ah, minha meta é perder 20 quilos, aí o cara vai olhar e dizer, 20 quilos? Mas tá lá, tu tem certeza, Anabelle? Tenho, tenho que chegar em dezembro com 20 quilos a menos porque eu estou com problema, sei lá, mulher sempre quer emagrecer, né? E aí, o que acontece? O cara vai chegar e vai dizer, tá bom, eu vou te ajudar, e aí você, como se fosse um coach, você é o gestor, você é o consultor daquela empresa terceirizada, você vai sentar com o teu contratado, com o dono dessa empresa ou com o teu terceiro e vai sentar e vai dizer, ó, tá bom, no teu caso, por exemplo, se tu é um engenheiro ou um técnico de uma empresa privada, tu não vai sentar com o terceiro, tu vai sentar com a tua equipe na hora dos estados de gestão e vai sentar e vai dizer, vamos lá. Aí você usa outra ferramenta que chama Brainstorming. Brainstorming é uma chuva de informações e aí você junta toda a equipe e fala, vamos lá, quais são as forças da nossa empresa para fazer com que esse sistema de gestão de terceiros funcione? E aí vai vir várias coisas. Ah, a gente tem pessoas capacitadas, tem tu, Anabelle, que já tem experiência com terceiro, tem fulano de tal que tem muita comunicação, tem fulano de tal que fala inglês, não sei, vai chover informações que você acredita que seja uma força interna, tá? Quando a gente fala de força, a gente fala da questão interna da empresa. Aí listou tudo. Aí você vai para o segundo, que é weakness, fraqueza. A fraqueza também é da parte interna. E aí, quais são as fraquezas, Anabelle, desse terceiro para fazer esse sistema de gestão de terceiros? Aí tu vai dizer, ah, eu não tenho treinamento de NBR, ah, eu não tenho experiência com terceiro, ou então, ah, eu não tenho equipe, sou eu sozinha. Aí você vai escrever todas as coisas que podem ser uma fraqueza para que tu não chegue naquele objetivo. Aí pronto, ameaça. A ameaça, você considera algo que vem de fora. E aí você vai dizer, pô, a minha ameaça para fazer o sistema de gestão de terceiro é, sei lá, a NR1 não mudar, a NR1 não for aprovada, ou então, sei lá, haver uma mudança séria na NR18 e todos os meus planos podem ser frustrados, né, quase um louvor de música. E aí, você vai, né, faz toda ali tua fraqueza, toda a tua ameaça fazendo o contexto externo, tá? A ameaça, se você olhar na minha publicação lá, a ameaça, ela é um contexto externo, você tem que considerar a questão externa, porque também, quando você está fazendo uma concepção do sistema de gestão baseado na NBR 31 mil, você tem que considerar a concepção do fator interno da empresa e o externo. O que é o externo, Ludmilla? O externo são as legislações que podem mudar carga tributária, previdenciária, porque tudo isso não depende da Labela nem da Ludmilla, mas depende da presidência, depende do governo, então isso não tem um controle. Já a interna, tem. A interna depende da gente, então a gente pode mudar esse contexto. E aí depois você vai também listar as oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho ao fazer um sistema de gestão terceiro? Ah, eu tenho a oportunidade de alcançar o objetivo e reduzir, eu tenho a oportunidade de melhorar o faturamento dessa empresa, porque eu estou tendo muito passivo trabalhista, estou gastando dinheiro pagando o processo trabalhista, então eu não tenho a oportunidade de fazer a empresa crescer. Então, o SWOT é uma ferramenta que avalia o desenvolvimento do teu sistema ou, se for você, é o que te impede para chegar naquele objetivo. Se for um sistema de gestão, o que impede esse sistema de gestão ser funcional ou não? então você vai sentar mas é muito importante o SWOT que é o fofo em português, ele é muito conhecido mas ele é importante ser feito de uma maneira brainstorming. nunca faça sozinha, então se você trabalha com alguém, faça com essa pessoa. Ah, o dia eu só tenho uma pessoa, pois senta com essa pessoa, não faça sozinha, porque o brainstorming ele precisa ser colaborativo com mais pessoas, porque uma cabeça não pensa tão bem quanto mais de uma, né? Então, o SWOT ele é uma ferramenta que vai facilitar você que está iniciando hoje o seu sistema de gestão ou também Ah, Ludmilla, para que serve também o SWOT? O SWOT também serve se você hoje está fazendo um PGR. Ah, eu fui contratada para fazer o PGR de uma empresa, Ludmilla, e a empresa não tem nada, é aquela empresa que não tem sistema de gestão, não tem SESM, tinha que ser contratada agora, estava com uma consultoria péssima, te sugiro sentar e fazer um SWOT com as pessoas que são as partes interessadas e ali tu já vai conhecer o objetivo da empresa, tu já vai conhecer quais são as fraquezas da empresa, anote tudo e a partir daí você identificou os riscos da empresa. Mas Ludmilla, risco não é só coisa ruim? Não, risco não é só coisa ruim, risco também é risco de acontecer algo bom e os riscos você só vai identificar a partir de alguma ferramenta e a NBR 31000 te orienta a usar o SWOT porque o SWOT é bem completo, entendeu? Então, usa o SWOT que é uma ferramenta muito simples não tem nada de difícil na SWOT é muito simples se você começar a usar ó, eu sugiro até ah, Ludmilla, nunca usei o SWOT eu tava com medo de usar logo assim com um contratado meu faça com você sente e faça o SWOT com você qual é a meta de 2021? quais são as metas que você tem pra 2021? então aplica essa ferramenta na sua vida pessoal e aí a partir disso monte o seu plano de ação pra que em dezembro você esteja tudo ok o que que a Anabelle quer pra vida dela seja pessoal seja profissional seja emocional seja espiritual aplica o SWOT e aí eu tenho certeza que você vai estar mais forte pra aplicar nos seus próximos clientes e aí você pode pegar um contrato de fazer um PGR tranquilamente porque a partir do SWOT vai abrir sua visão e você vai conseguir a aula de vilão identifiquei os riscos qual é o segundo passo? pro PGR né que não é o tema aqui da gente dar uma aula de PGR mas o segundo passo pra você fazer o PGR depois que você identifica aplicou o SWOT identificou os riscos seja bom seja ruim você vai analisar esses riscos eu já tô brincando de fazer PGR já faz um tempo né porque PGR que eu saiba é muito antigo viu pois é pois é assim na minha humilde opinião quando o ANR1 veio assim gente e a Petrobras assim os terceiros da Petrobras já tinham essa questão do PGR só que assim PGR já existe porque o PGR o gerenciamento de risco ocupacional ela vem da OSAS 18.001 então empresas que são certificadas ou que tem pelo menos gestão de risco baseado na 18.001 já existia gestão de risco ocupacional então estão tirando de letra tá todo mundo despreocupado todas as empresas que eu trabalhei a gente já tinha o PGR pronto não claro no formato que a NR1 pede porque a gente tem gerenciamento de risco ocupacional mas o que é um PGR é só você pegar o inventário que já foi feito com o plano de ação e fechar assinar você tem seu PGR então empresas que tem sistema de gestão baseado na OSAS 18.001 que é uma norma morta porque a 45.000 ela veio substituindo então todo mundo tranquilo e calmo quem não tem 18.000 quem não tem 45.000 é que tá aí tateando e aí a primeira dica que eu dou é dica não que isso aqui não é dica é técnica use o SWOT identifique os riscos depois faça uma matriz analise os riscos avalie faça o inventário e faça o plano de ação é isso o PGR não tem dificuldade nenhuma é porque na verdade como eu falei no início porque eu trabalho no sistema o SWOT já faz isso só que eu não quero ficar refém de um sistema e que não porque na verdade eu não experiência de vida eu nunca usei um sistema nada é como é eu não quero ficar refém só do sistema sistema é muito bom me dá o PGR me dá tudo desde que eu impute todos os dados mas meu cliente hoje que é pequenininho ele não ele não vai comprar um sistema agora não entendeu e pra mim como eu tô iniciando tá gente pra o pessoal que tá aí assistindo eu sou iniciante aí eu sou sozinha na consultoria sozinha eu sou daquela que que vou atrás e bate na porta e não tô nem aí e assim eu já tô já tô treinando já tô testando ninguém até agora ninguém mas eu tenho já tô aqui até empresa que eu já tenho o PPR pronto eu já tenho o PGR já bem de pronto aí você fez a pergunta eu não vou esperar até agosto pra agora que tá valendo não com certeza você não vai esperar até agosto e a gente já tá com algum tempinho já de live e aí como foi bom que você fez essa pergunta do sexto passo porque ele puxou pro sétimo passo e o sétimo passo gente pra Ludmilla é a gente precisa saber mais né a própria a própria Anabelle aqui participante falou eu preciso saber mais como são os teus dez passos claro a gente precisa falar mais porque as pessoas pô pô vale a pena eu ter esses passos vale a pena eu ter essa metodologia da Ludmilla pra gente assim o sétimo passo gente eu entrego deixa eu ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis eu entrego seis arquivos em Excel pra você usar pra você preparar essa identificação então você vai mapear os riscos você vai mapear os processos e você vai fazer o gerenciamento de risco ocupacional então o que é isso Ludmilla quer dizer que se hoje você não tem nada pra fazer um PGR você não tem nada pra gerenciar você não sabe mapear processo você você não sabe gerenciar nada você não tem uma planilha você não tem nada e o sétimo passo é perfeito pra você ah Ludmilla mas tem outro problema eu posso ter essas planilhas mas eu não sei como usá-las não se preocupe se você adquirir os dez passos você ganha com um bônus a minha mentoria então até que você entenda os dez passos eu vou estar lado a lado com você fazendo online essa mentoria então eu vou te explicar como funciona você vai me fazer uma pergunta eu vou dizer isso aí você pode usar em tal coisa então eu realmente vou te guiar vou pegar no teu braço e vou fazer com que essas dez passos você consiga usar ah é no terceiro então vamos lá no terceiro Anabeli você pode usar esse mapeamento de risco aqui pra esse teu terceiro tu pode usar essa planilha aqui e aí eu te dou o Ishikawa que eu já dei eu te dou relatório de gestão e controle te dou planilha de risco e oportunidade eu te dou um SWOT também de bônus então tudo isso vai só no sétimo passo você consegue emitir né dar o par implantar uma identificação de riscos se você for uma consultoria pro seu cliente que com certeza é uma pequena ou média empresa então ela já vai ter que ter esse GRO pronto quando ele for contratado ele vai receber o inventário de risco do contratante mas ele tem que ter o GRO dele né isso vai ser unido pra poder ser feito a gestão lá pelo contratante certo gente gente eu quero passar muito rápido a gente já vai pra 90 minutos viu 90 minutos então mais de uma hora aí mais de uma hora aí mais de uma hora e meia né pra você ver como gestão de terceiros é o mundo né esse vídeo vai ficar gravado tá Nabela então você pode depois marcar os seus amigos os seus clientes né enfim quem você quiser marcar pode enviar pras pessoas que não estavam aqui agora porque normalmente as pessoas às vezes estão em aula estão fazendo outra coisa mas eu quero agradecer de novo a Nabela e deixar aqui aberto esse projeto que a gente já queria fazer há muito tempo trazer a audiência pessoas que trabalham no dia a dia mesmo e que tem dificuldade e que sim quer perguntar e que sim quer falar pô Ludmilla me ajuda aqui e ah não Ludmilla por que por que ao vivo porque eu sei que ao vivo estimula outras pessoas também a estarem aqui então se você se sente à vontade ou ah não mas eu acho que a Anabela é muito solta eu sou tímido sem problema nenhum você faz a sua pergunta eu respondo e você pode ir embora sem problema nenhum a gente finaliza a live foi muito grande aqui porque a Anabela se sentiu à vontade falou de como é o trabalho dela e eu adorei adorei porque a gente teve muito assunto então fica aqui o convite para você quer fazer a pergunta e quer fazer ao vivo manda um inbox para mim e a gente agenda o dia amanhã a gente já tem uma outra live agendada com uma outra profissional de segurança do trabalho também mulher que participa bastante e falou que quer sim fazer a pergunta ao vivo quer participar e aí se você se sentir apto e está vendo esse vídeo hoje no IGTV responde manda um inbox não eu tenho vergonha eu não quero eu quero fazer só eu e você responda as caixinhas de perguntas porque eu estou aqui é para melhorar a condição do terceiro mesmo e que todo mundo tenha a condição de poder gerir e crescer na vida o que eu quero é que a Anabelle pegue o maior número possível de contratados e que ela implante essa gestão que ela ajude realmente a terceiros reduzir o número de acidentes de passivos trabalhistas para que a gente possa ter um Brasil economicamente forte gerindo gerindo bastante serviço bastante trabalho esse é o meu propósito aqui e claro meus 10 passos estão disponíveis e minha mentoria de bônus segure porque vem treinamento no futuro preparando meu treinamento de gestão de terceiros e aí eu vou entrar mesmo a fundo em cada passo e é isso porque as vezes você tem a ferramenta mas quer saber um pouco mais dos meus passos as vezes quer saber só os passos não quer as ferramentas porque você já todos todas as planilhas a minha proposta é que você saia do zero e domine a gestão de terceiros tá bom gente eu acho que tinha umas perguntas aqui vamos tentar responder as perguntas só para eu finalizar foi que eu estava tentando a minha mais fácil estabelecer uma cultura de SST ou como o empregador a investir em uma procurança os dois são um trabalho árduo viu prevenção oliveira mas não tem nada na verdade nada aí é fácil tá não existe facilidade em estabelecer cultura porque eu respondi isso no meu instagram aí é o mínimo de três anos e se você realmente abdicar da sua vida e se dedicar completamente para a empresa para a cultura então se você é um gestor forte e que você enxerga uma empresa que tem gestão zero porque se você tiver que mudar o vício aí é muito mais tempo eu dei o meu exemplo porque eu peguei sempre empresas do zero 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 então é mais fácil quando você chega num lugar onde você vai educar algo que não tem vício mas se você pega uma empresa que já tem vício bota aí de cinco a seis anos então não é impossível mas é um trabalho árduo você implementar a cultura de segurança tem que ter uma liderança muito forte com bastante experiência e convencer o empregador a investir em SST eu acredito que convencer o empregador se você for um cara bom de comunicação e que tenha ciência das leis e das normas você consegue porque a primeira pergunta da Anabelle hoje se você voltar a esse vídeo foi sobre isso como lidar com o contratado que insiste no seu Zezinho que não tem nenhuma documentação você vai com uma pauta muito bem escrita com todas as normas tudo amarradinho que eu tenho certeza que ele não vai assinar e assumir o risco então eu acredito que seja mais simples você convencer o empregador certo? e aí tem mais um aqui um comentário como entrar no seu grupo de mentoria se for grupo de mentoria online individual o espaço individual minha mentoria não é de grupo por enquanto ela é individual então você tem que adquirir os 10 passos você vai lá no link adquire os 10 passos que são 39 arquivos que faz você sair do zero ao domínio completo da gestão de terceiros e aí você tem um mínimo de duas horas comigo tem gente que em duas horas já consegue dominar e tem gente que precisa de mais tempo eu já tive pessoas que em duas horas eu já entendi tudo se eu tiver algum problema alguma dificuldade eu entro em contato contigo mas tem gente que sim que é passo a passo e aí o mínimo é de duas horas de mentoria e eu volto a dizer individual eu não faço em grupo para escutar você o seu problema da sua empresa o seu problema para te ajudar realmente mas precisa adquirir os 10 passos tá bom? gente é isso finalizou aqui os comentários eu agradeço a cada um que esteve presente hoje aqui são 9 e 2 agradeço principalmente a Anabelle que abriu os problemas dela e eu espero que vocês tenham se estimulado na Anabelle e não se sintam tímidos porque a intenção é realmente ajudar e trocar a experiência ninguém aqui sabe mais do que ninguém cada um tem a sua vivência mas a Anabelle se sentiu tranquila e relaxada aqui para se abrir no meu Instagram então eu agradeço novamente a Anabelle não foi só hoje tá Anabelle você sabe que meu Instagram está aberto aí qualquer dificuldade é só mandar um inbox tá certo e meus passos estão também disponíveis a você quando você decidir seja seja a minha aluna de mentoria eu vou ter vou falar muito mais do que isso aqui que eu te disse tenho a certeza com certeza 2021 e eu quero dar até um recado para quem é técnico a gente não tem que parar de estudar tem que investir né principalmente principalmente pessoas como a Ludmilla entre outros e outros profissionais que estão se doando a esse espaço 10 passos dela foram 13 anos né então é uma coisa que foi muito trabalho foi como ela falou é bater cabeça é métodos que ela inventou é estudar NR estudar leis então é isso a gente está numa época e esse ano vai ser a mudança já vem desde 2020 2021 já tem um calendário aí no meu no meu Instagram já tem as datas dessas novas alterações das NR então nós técnicos engenheiros todo mundo da área de SST tem que ficar ligado Ludmilla eu agradeço a oportunidade certo aliás de você ter começado né dar essa iniciativa para iniciantes como eu para pequenos consultores como eu né porque é assim e muito obrigada você é uma pessoa mega acessível é como eu digo você entende muito de terceiros é como eu sempre chamo ela é a patroa dos terceiros patroa meu Deus a patroa dos terceiros é Ludmilla então Ludmilla você está fazendo um trabalho maravilhoso você está atendindo muito acredito que muita gente está consumindo o seu conteúdo eu sou uma pessoa que diariamente já eu estou no vício eu vou dizer assim eu vou ver o que é que Ludmilla posta hoje o que é que o que é que Ludmilla tem para falar entendeu e você motiva as pessoas saiba que você tem poder de motivação eu estava mega nervosa né disse assim poxa se eu ligar a câmera meu Deus e a internet começou mas depois eu disse não vou ficar tranquila né e obrigada obrigada mesmo continua continua que é só sucesso viu obrigadão mesmo a gente eu fico assim e eu aprendi bastante com você anota tudo anota tudo eu anotei ali está no caderno anotei tudo não eu tenho um caderno ali grande que eu vou fazer um story e eu vou dizer tudo isso aqui gente é que eu pego do Instagram de Ludmilla certo está certo você eu faço para isso mesmo vocês copiarem é isso gente muito obrigada Anabelle muito obrigada boa noite boa noite para todos e quer está aberto viu gente o projeto deu início com a Anabelle de forma muito boa mais de uma hora e meia de live então você estando afim de fazer a pergunta ao vivo manda o inbox para mim e fala que quer participar amanhã a gente já tem a live também com outra pessoa às sete e meia eu vou responder aqui mais mais questões que afligem aí as pessoas em relação à gestão de terceiros eu tenho certeza que eu estou ajudando eu tenho certeza que eu posso te ajudar para com essa besteira de timidez e vem faz com a Anabelle aqui que eu tenho certeza que você vai se sentir relaxado e eu vou te deixar tranquilo para te mostrar o caminho certo? boa noite beijo Anabelle beijo todo mundo beijo Deus abençoe vocês amém tchau tchau gente Obrigada.